Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo o que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Que eleva-me Amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Absoluto É Tudo o que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Assentado no trono estás Tu és tremendo Todo poderoso Todo poderoso Deus forte Deus forte Pai da eternidade Príncipe Príncipe da paz Tu és tremendo 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 Estás presente, és Emmanuel, meu amigo Em ti eu posso confiar Me guia, em ti eu sei que posso confiar Me leva pelos teus caminhos Eu quero conhecer o seu coração, Senhor E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Que eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Amém Amém Amém